Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem? Quanto tempo, né? Mas isso logo vai passar e já já estaremos todos juntos lá na igreja. Estamos aqui para mais uma aulinha da classe Amigos. Mas antes de começar, vamos orar. Fechamos os olhinhos, cruzando os dedinhos. Obrigado, Papai do Céu, pela semana que se passou. Pedimos pela semana que vai entrar. Abençoa, guarda e protege a nossa casa, nossa família, nossa igreja, nossos amigos. Protege-nos hoje e sempre. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, semana passada, Tia Catarina começou a dar a lição dos discípulos. E ela falou que quando Jesus foi a Cafarnaum, ele estava vendo uns homens pescando e chamou-os para ser seus discípulos. Mesmo não conhecendo Jesus, Pedro e André largaram tudo e seguiram a Jesus. Um pouco depois, Jesus viu dois pescadores que eram irmãos. A Bíblia diz que não tem muitos detalhes de como Jesus foi chamando seus discípulos. Em Marcos, capítulo 2, nós aprendemos que Jesus estava passando quando viu um homem sentado, onde cobrava impostos. Jesus simplesmente disse, siga-me. Ele largou tudo e se tornou discípulo de Jesus. Esse era Mateus. Jesus teve doze discípulos. Tiago, Felipe, Judas, Bartolomeu, Simão Zelote, Tadeu e Tomé. Eram doze discípulos. O que os discípulos faziam, tia? Ah, eles tinham uma função muito importante. Eles andavam pelas cidades e pelas aldeias pregando o Evangelho. O que é isso? Os ensinamentos de Jesus. Eles passeavam, andavam, caminhavam, viajavam falando dos ensinamentos de Jesus. E isso é muito importante. Se você quiser ler, fala essa história. Pede para o papai e para a mamãe pegar aquela sua Bíblia super legal que você ganhou lá na igreja. Estamos na história dois dos três. Fala sobre os discípulos. Tá bom? E é isso. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Um beijo.